O que é que é karaokê? Que que show Arte Publicidade Olha aí, é, isso, a made de coisa, mas, opa, caiu? Não, não bota o olho dela. Caiu, foi? Não, caiu não. Ela falou um monte. Um monte pra tu levar pra mana. Pra maninha, tá bom? Tá? Fala, obrigada. Tu leva pra mana? Eu levo, sim. Leva, né? Vamos, meu filho, olha aí. Olha o ano dos cocos aqui. Chegando aqui com um coquinho, gente. Um coquinho. Gelote. Meu filho, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. E você? Do jeito que Deus gosta. Pena que o diabo sinta inveja. É, ele dá um traço aí. Olha o o nome do coco da Praia de Iracema. Você sabe que coco gelado aqui é bom demais. Tome água de coco. E ainda tem uma coisa. Tem muita gente que aproveita porque só toma água. Eu partiria o coco no meio e passaria na boca a baba. Porque o importante na vida é a gente se babar. Tomando água de coco é a baba que o coco dá. Agora eu bebo coco, bebo com vontade. Não quero outra bebida sem qualidade. Não tomo um refri, não bebo droga não. É, o coco mata a sede é a solução. Hum, coco, coco. Agora eu bebo, bebo, bebo. Água de coco. Eu bebo, 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 bebo. Mas o que eu mais bebo é só água de coco. Tem gente por aí tomando avigerante, suco de caixinha e passa em frente a fronteira pra ir comprar na boteca. Quando eu vi que o povo estava se envenenando. Ai minha geração eu quero coco, coco. Minha geração vamos beber somente água de coco. Água natural, água de coco de coco ou natural. Ou suco de fruta também, água de coco. Agora eu bebo coco, eu quero água de coco. Se eu bebo pouco, estou querendo mais um pouco. Não tomo refrigerante, isso é um quebrante. Meus ossos não podem se fortificar nesse instante. Água de coco que eu quero só beber. Pra ser de matar e me alimentar. Não quero comer fruta falsa daquelas inventadas somente pra nos viciar. Todas cheias que eu sei, eu quero e não, não. Eu não vou trocar pela minha água de coco. O que eu quero é beber água de verdade ou é água natural. Agora eu também quero água de coco. Que que show, arte e publicidade. Que que karaokê. Que 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 que